Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté do Livros de Romance e hoje eu vou dar dicas pra você que quer iniciar na leitura, não sabe por onde começar, o que você deve fazer então eu vou te dar um guia básico de como você deve começar a ler Mas antes de eu falar das dicas, não esquece de me seguir nas redes sociais, em todas elas eu tô com o Livros de Romance e se você gostar desse vídeo, deixa um joinha e se inscreve no canal e compartilha com quem você quiser, né? Vai que você tá querendo incentivar alguém a começar a ler com você é sempre mais divertido quando você tem alguém pra conversar sobre seus livros Nem sempre eu li tanto quanto eu leio hoje, então foi sempre um processo, assim Então essas dicas que eu vou dar são, na verdade, fases pelas quais eu passei, algumas coisas que me ajudaram e eu espero que ajude você A primeira dica é que se caso você tenha um trauminha de leve da escola, principalmente do ensino médio Desapega, desapega Esse é o primeiro passo que a gente vai tomar Pra mim foi muito, muito difícil desapegar do trauma que eu peguei do colegial Essa coisa de ler livro obrigatório, de fazer umas provas que não tinham nada a ver Quero morrer só de lembrar Isso criou um bloqueio, mas um bloqueio tão pesado quanto a leitura pra mim Porque eu sempre linkava a leitura como uma obrigação ruim Então o primeiro passo é você esquecer como foi essa fase na escola Se você ainda tá nessa fase, tenta distanciar a relação que você tem com os livros na escola E a relação que você vai ter em casa Não adianta, a gente tem um sistema muito complicado na educação brasileira Não sei como tá agora, né? Faz tempo já que eu terminei o ensino médio Mas na época que eu fiz o ensino médio Era um método bem arcaico Que fazia a gente odiar os livros com todas as forças Uma coisa que me ajudou muito no início Foi ao invés de ler livros enormes e tal Foi ler HQ Eu li algumas HQs que eram... Hoje a gente tem bem mais, na verdade Tem umas HQs com outros temas Porque é muito HQ assim e a gente liga a super-herói, né? Eu lia muito, muito, muito a Turma da Mônica Foi uma das que eu li por mais tempo Assim que me ajudou muito a pegar o tranco Tanto o HQ como o Livro Ilustrado Os dois ajudam muito Porque aí você tem uma coisa colorida ali Que quebra os textos E ajuda, ajuda bastante Pelo menos pra mim ajudou muito E espero que pra você ajude também Separa um tempo pra ler Isso é essencial quando você começa a ler Separa o momento do dia que você sabe Que você vai ter, sei lá, uma horinha livre E faz dessa a hora da leitura Coloca metas de leitura Seja a meta de número de livros Seja a número de meta de números de páginas por dia E se dê recompensas por isso É bem legal Isso faz um sistema de recompensa mesmo Se eu ler um livro em uma semana Se eu ler um livro em uma semana Eu vou me dar de presente outro livro Ou talvez você consiga convencer a sua mãe A fazer esse método com você Fala pra ela que ela tá te incentivando a ler Ela tá incentivando a sua cultura E faça com que ela te ajude A colocar metas Quem sabe você acaba não ganhando vários livros aí Ou ganhando sobremesa favorita E sua mãe vai ficar super feliz Porque ela vai ter um filho que lê muito Toda mãe adora isso Minha mãe adora Adora falar pra família todo mundo Não, a Stephanie ela lê muito Adora, minha mãe adora se gabar disso Mãe gosta disso Então quem sabe você consegue apoio dela Tá aí ó Uma missão pra você Conseguir o apoio da sua mãe nas médias Não insiste em livros que você não gosta Eu tenho uma coisa hoje em dia Que mesmo quando eu não gosto do livro Eu tento terminar ele Mas é mais pra uma questão por vocês Porque quando eu vou fazer uma resenha Eu quero ter certeza do livro até o final Pra eu falar pra vocês sobre ele Porque eu me sinto meio injusta Se eu não ler o livro inteiro Eu vim aqui falar mal dele Mas no seu caso Como você tá começando a ler Se você não gostar Sei lá Até a página 40, 50 Se você não gostar Desiste do livro Se for um livro Sei lá De 300 páginas Vamos supor Então se você vê que a leitura Não tá engatando Não força Não força Porque a leitura tem que ser um prazer Se é um negócio que tá te causando dor Que tá te arrastando Esquece Troca de livro Porque isso Só vai fazer com que você acabe Lincando na sua cabeça Que a leitura não é uma coisa legal E aí você vai se arrastar com esse livro Vai ser horrível Então não gostou Larga Larga Deixa pra lá Encontra a sua forma favorita de ler Eu falei no vídeo sobre dicas de como ler mais Eu vou deixar o card aqui em cima Pra você clicar Que eu falei um pouco sobre o local onde eu leio Então assim É importante você encontrar A sua forma de ler Eu gosto de ler no meu quarto Deitada Sem barulho Mas pode ser que pra você Funcione ler ouvindo música Que você goste de ler só sentado Porque se você ficar deitado te dá sono Eu conheço muita gente que me diz Que ler dá sono Principalmente quando você é um leitor iniciante Tende a te dar sono mesmo Então fica numa posição Sei lá Sentado no sofá Sentado numa cadeira Você tem que encontrar Assim Vai testando Testando Até você achar a sua forma Eu testei muito Antes de Encontrar a minha forma de ler Quando eu tava na fase iniciante Hoje em dia eu leio em qualquer lugar Mas eu ainda assim tenho meu local favorito Então ache a forma que você prefere Sentado Deitado De lado Com música Sem música Com barulho da TV Que tem gente que gosta Mas é importante você identificar Como você se sente melhor pra ler Isso vai te ajudar bastante E por último Parece besta Eu falar isso Parece que eu tô puxando muito meu saco Mas é verdade Veja vídeos Sobre livros Leia resenhas Converse com as pessoas Faça comentários nos seus vídeos favoritos De booktubers Parece bobo Mas é verdade Quando você começa a falar Ler E assistir sobre livros Isso acaba te influenciando muito Essa semana mesmo Isso acontece comigo Eu vi no Snapchat Da Nina e suas letras Que é um canal que eu sigo aqui também Super indico Ela dá várias dicas super legais Eu vi no Snapchat dela Um HQ do Coringa E eu não conhecia essa HQ Eu falei, caramba Que legal E eu tô numa fase Que eu tô comprando livros De luxo Que eu chamo de luxo Que são umas edições De capa dura E tal E essa HQ do Coringa É uma edição de luxo Ela é de capa dura E é uma história que Não precisa de sequência Você consegue entender Lendo a sua ela E eu só descobri isso Porque eu tenho ela no Snapchat Se eu não tivesse ela no Snapchat Eu nunca teria visto isso Não saberia Então é importante Você ter essa coisa Mesmo quem é booktuber Segue várias tendências A gente tá sempre ligado Em o que outros booktubers Estão falando Então é sim legal Na verdade Você seguir um canal Você ler um blog Você seguir um perfil no Instagram No Snapchat Na rede social que você preferir Onde você se sentir melhor Mas sempre tem ali Alguém que leia bastante Pode ser um amigo seu Sabe? Qualquer coisa Mas é importante Você tá sempre vendo Sobre livros Porque isso te incentiva E essa é a minha última dica Eu espero que você tenha gostado Das minhas dicas Que elas tenham sido Úteis pra você E se te ajudar Me conta depois Eu adoro feedback de vocês Saber se tá ajudando Se não tá ajudando Se você tem outra dica Que eu não dei aqui Que você acha que é válida Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo